Primeiro casal, Renato e Jéssica, podem chegar aqui, Renato e Jéssica. Vamos lá, Renatão, vamos lá, Jéssica. Jéssica, mexe na caixinha, Jéssica. Menina mexe, menina mexe, 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 mexe. Menina mexe, menina mexe, menina mexe, 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 mexe. Agora pare, 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 parou. E olha o que saiu aqui, ó. Beijo com o Amasso. Olha lá, hein, Jéssica, olha lá, vai, vai, Jéssica, vai. Beijo com o Amasso, beijo com o Amasso. Beijo com o Amasso, beijo com o Amasso. Beijo, o que que é isso? Ô, rapaz, 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 rapaz. Pera aí! Chega! Gente, o que é isso? Parece dois pitbull se mordendo, que coisa horrorosa. Muito bem, Renato, sua vez. Volta pra lá, já. Larga o negão. Renatão! Renatão, mexe na caixinha, ó. Mexe o balaio! 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 E olha o que saiu aqui, ó. Beijão, beijão, beijão! Pedido é eternal, pedido é eternal. Vai, vai, Renatão, vai! Beija, beija! Beija, beija! Beija, beija! Chega! Vai! Dança, gatinho, dança! Primeiro casal. Eu vou beijar você! Primeiro casal, já rolou beijão, né? Então tá bom. Cadê o biombo? Cadê o biombo? Dança, gatinho, dança! Você é luz. É raios, estrelas e lua. Eu adorei a entrada do biombo, todo errado. Manhã do sol. Olha! Ah, o biombo agora tem carrinho. Ah! As coisas estão melhorando no programa. O biombo tem carrinho agora. Olha aí, ó. Olha que legal, viu? Muito bem. Um ano se passou e eu continuo dançando. Vamos dançar? Vamos! Dança, gatinho, dança! Dança, gatinho, dança! É a estrela e lua de mais. Tá rindo, né? Tá rindo do vando, né? Dança, gatinho, dança! Maestro! Maestro, por favor, por favor. Por favor, mulheres, não me agarrem durante a minha apresentação. Por favor. Por favor. Se controle. Maestro! Música! Dança, gatinho, dança! Música! Música! Você é luz, é raios, tralas e lua. Manhã do sol, nem oi, nem oi, nem oi. Ai! Ai! Você é assim, e nunca nem oi. Ai! Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raios, estrela e lua. Manhã do sol, nem oi, nem oi, nem oi. Ele gosta! Você é assim, e nunca nem oi. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe no mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, meu coração. Chega! Par, par, par! Me larguem, me larguem! Me larguem! Essas mulheres tão loucas! Me larguem! Essas mulheres tão... Chega! Me larguem! Par, par! Essas mulheres tão tudo louca! Segurança! Segurança! Segura! Eita! Ai! Como é difícil ser vando, rapaz! Rapaz, como é difícil! Olha, cara! Ai! Rapaz, eu nunca vi tanta calcinha num palco!